Road to Pratinha É isso aí, vambora Pô, eu não tava nem com o jogo aberto ainda Tavam tudo aí discutindo de personagem Era tomando o cu, véi Pô, aí é nome do Rodrigo E Jager é muito bom, não é não? Eu sei lá, mano Não gosto muito dessa porra Eu não gosto, o record dele é muito, muito Loucão Cara, eu não gosto, cara, é muito doce Que? Ih Nossa, sério Engraçado, o Pedro Tudo que a gente fala, ele pensa que a gente tá falando de piroca Vocês já perceberam? Tudo, tudo, tudo A gente não pode falar nada Mas quando o cara faz isso É foda Ah, então é assim, na hora que você tá gravando o vídeo A gente não pode falar com você Agora que acabou, você vem aqui Ah Beleza Não, você falou lá pro seu público Lá da rede em mim no estéreo A gente aparece no vídeo, com certeza A gente quer aparecer no teu vídeo, você pôr a nossa cara na thumbnail e você nem deixou, mano Não, não, aí vai, agora é de certeza que ele vai falar lá pra todo mundo Ah, pessoal, vai lá no canal dos meninos da dislike Xinga eles Eu vou botar a cara do Bilbo É aí, ó A cara do rato, ó, fingir que não tá escutando o que eu tô falando Não, beleza, ratão Ah, mas eu... Ah, meu, 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 meu ratão É muito difícil, esse SSD aí, o que aconteceu com ele? Rapaz, pior que eu não sei o que aconteceu O que aconteceu? Jogou no lixo Tá, alt, enter Não, não vou não Ah, não pode, né, senão Ah, na moral, vamo tomar no cu aí, antes que eu me esqueça, hein Seus cusão do caralho Foi, 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 foi Ai, toma só, Lipão Cadê o Hulk? Boa, Lipão Passa essa marmita pra cá O Lipão, o Lipão é o melhor Hulk do Brasil, né O que a Filipão nunca conseguiu ser A partida nem começou e já tinha o Hulk no chão Caramba É, Filipinho Nossa, o Lipão, a Filipa fica dez minutos com o Hulk Ela solta quando os caras já estão chegando na base Dá uma agonia, velho Ah, não, Filipa Imagina, o Lipão Fala de qualidade aí Oooooooh Será que o de graça? De graça? O Lipão já chegou Como? Quem é? Quem é? Qualite? Qualite? Vai, toma, Lipão Achei ele correndo nas paredes desse mapa Não dá pra pôr o Jager, vai tomar no cu Vai tomar no cu, baby, baby, vai, vai Aqui, ó, a gente chega aqui na janaria, tá show? é quebrada quebrar mas o braço não morre não esperei que o cara fosse passar correndo não matei um ainda mas eu não esperava que o cara fosse caramba que lindo mano foi eu que matou agora não ta no restaurante ta morto já Felipe muito bom é a gente tinha visto a gente quase matei ele antes nossa eu buguei no bagulho aqui nossa porra mano tem que pular mano ai boa Lipão Lipão tentando fazer parkour aqui que nem no minecraft é mano Lipão sai do minecraft mas o minecraft não sai do Lipão eu tentei correr aqui mas eu tava deitando mano ta aqui não vara ai meu deus quase boa Lipão caralho o Lipão ta uma maquina o Lipão ta uma maquina é mano qualquer coisa que eu vejo eita você viu que ele teve que controlar para não dar o bocão vocês viram ele controlando para não dar o bocão a mira começou na cabeça e ele até derrapou eita ele segurou a mira caralho é mano não deu bem bom não não por que? por que voltar para tirar o anofaxo? eu quis dinheiro isso ai o Driss quer pegar a ash por isso o sujo ué Driss tem outros personagens rápidos ai bobão vai de que? não expulsa ninguém não não vou com o meu sled aqui mano foi o Lipão ai que voltou olha o Lipão maluco altas respostas atravessadas velho é muito perigoso o revoltado é mano quando chega no variable 6 você fica com pistola mano eita porra ela anota o easter egg adoro adoro easter eggs o 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